Poxa, olha o time que o cara tá usando velho, Ajax e Kano, ou o banimento triplo que faz falta o banimento serafina hein, delicinha mas dá para jogar com o Shun né um, dois, três, tô pensando se eu esquipo Doku, coloca algum outro personagem aqui, como DPS né, tô precisando de DPS, nessa build, talvez um Tarantão e tal né, já que é um time bem contra atacantes em área eu acho que o Tarantão fica legal aqui deixa eu ver, o problema é que tem o Oneiros né, o Oneiros vai complicar ali minha vida, Tiquinho, talvez um tanto e o Oneiros também, ele cauterá a Sasha aí é muito zoeira, porque aí só vou ter o Reflect de Dano do Axeus né e ele já deixou o demônio invisível hein mas aqui ele não tem energia nossa, olha a build do cara velho eu falo nada porque eu também fiz isso hoje sem fada do Pan, ah não, ele tem um Doku não, tá certinho tá de eles, a minha tá de Manjuzaki né, vou devolver dano quer dizer, às vezes o cara não quer nem jogar né, ele tá aqui assim, avulso talvez vamos seduzir o Shun aqui às vezes não não é, não vai dar nem para dar o ataque do outro moço aqui pô, se ele tivesse dado duplo turno para ele, seria top né pô, se ele tivesse dado duplo turno para ele, seria top né não aqui se eles darem mais dois ataques no meu Axeus deixa eu ver quem que joga aqui aqui a gente pode dar um choquezinho eu vou dar mais um ricochete porque na próxima que eles a a cura né é essa que a gente fez acho que aqui a gente vai vencer eu esqueci que escondeu o churro senão eu odeio o trado a verapó ah eu não tenho esconder também não é isso é complicador mas vamos ver aqui ó ih faleceu faleceu com reflexo de dano mais um mais um virou leader ai que tosco né velho ai que era muito legal isso velho ai que era muito legal isso velho não tem condições não tem que ter duplo turno então soma ai duplo turno meu nem tem vai ter que atacar a Sasha né senão ela vai reviver a galera vai caindo e ai a gente vai causando só dando com a nação também O Shura perdeu a vez cara, ta jogando um depois A vida é assim Brilho O que aconteceu aqui, ai eu coloquei uma Jusaka nela velho, perdi a fada, nossa que ridículo Agora vai ser zica demais hein, perdi meu contra-ataque Aquela build tava testando, aquela ali foi segunda partida da build, essa build aqui por exemplo tem que cheirar né, se colocar o yoga de fada Deixa eu pensar, vamos lá aqui O Shura vai ficar muito tranquilo Se ele ativar o money gold ele vai ativar o Shuryu não né, a build dele também tá toda errada tipo a minha Ou ele tava contando com a ativação da fada Nossa vai ser escondinho do Shuryu Irrita Pode jogar cara Nossa bastante dano hein E vai assim, assim a gente vai eliminando a galera Vem aos pouquinhos Vem aos pouquinhos Usar esse skill aqui Eu não sei É que tinha que jogar né Manigloo O Alony Agora é só esperar mesmo que o meu aplodite tanca ou não né Tancou agora tomou A gente vai atacar a Atena, nossa cara imbecila, deve ter atacado metade das cores na Atena, mas beleza, ativa o restante aí, os dois invisíveis para atacar somente a Atena, o jogo labio, cara, o jogo labio, é muito roubado isso, ainda bem que errou, senão a Prodigy ia me eliminar. Eu podia ter escondido né, mas é vacilão, podia ter escondido, esqueci de esconder. Perdeu aí de uma nota, perdeu de uma nota, meu Saga tá 1, 3, 5, 4. Nossa, perdeu ali feio cara, é só ter escondido a Prodigy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho